Boa tarde galera, eu estou fazendo aqui o primeiro vídeo de unboxing do Aliexpress Isso aqui é uma encomenda de leg warmers, são aquelas meias que aquecem a perna para quem anda de bike E demoraram 34 dias para chegar Eu já rasguei ali porque não consegui fazer com as duas mãos, então filmar e gravar ao mesmo tempo Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tirar para vocês a embalagem Aí embaixo na legenda eu vou botar o link do vendedor, vou botar o tamanho que eu escolhi e tal Depois ainda vou experimentar para ver se ficou legal Difícil fazer com a mão hein Aquele lacrezinho abre e fecha né Isso, eu quero desperto Com o Max Moldozinho É isso aqui ó Esses são os leg warmers Para quem anda de bike, para quem curte Tá aí Óbvio que são réplicas né, da CSzinho aqui, quem conhece sabe que é a Specialized Marca pouco famosa aí no mundo de bike né Um, dois Então beleza, qualquer dúvida aí, comentem no vídeo Curtam a página Aliás, curtam o vídeo e inscrevam-se na página E conforme for chegando mais encomenda Vou postando aí para vocês e vou postar algumas anteriores também Só que sem embalagem já, já que eu já abri, esse é o meu primeiro vídeo de unboxing tá Então beleza, tchuchu beleza, boa tarde, boa tarde